O Inávia Carmenote acerta Só soldado bom de guerra Que te mira e não te erra Só a casão na favela Curvar o espetão reserva Onde entra cês leva É bala nos três cus É bala, é bala nos três cus De meia dois sai só pra bom E os alemão aqui nem tenta De rock e de radinho Fumando um baseadinho Destrava o G3ão que se piar Nóis quebra Destrava o G3ão que se piar Nóis quebra Respeita o CV